Fala amigos do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, bom dia! E é isso aí pessoal, hoje feriado, né? Aí nós programamos um acampamento ontem e hoje já estamos na estrada. Atrasado, mas estamos, hein? A moto deu uma dor de cabeça agora pra funcionar, né? Bateria tá indo pro pau. Eita, meu Deus do céu! E agora? Deu ruim, hein? Cê tá doido, homem! E agora, graças a Deus, o problema da moto resolvido, né? E vamos meter marcha pra o local do acampamento. São pouco mais de 40 quilômetros, né? E aí nós vamos acampar. E aí... Amanhã à tarde retornaremos com fé em Deus. Beleza? E aí vamos fazer um belo de um acampamento. É o primeiro acampamento rústico que estou fazendo, né? E aí já é o primeiro acampamento também de experimento, né? Pra ver do... O que nós vamos precisar levar da próxima vez, né? Porque aparentemente pegamos várias coisas. Aí vamos ver o que do próximo acampamento vai ser preciso ou não ser levado, né? Então... Vamos embora! Vamos meter marcha! Beleza? E aí a gente vamos fazer uns vídeos lá no acampamento. O dia amanheceu hoje, naquele chove não molha, né? Amanheceu uma garoa, rapaz, uma chuvinha fina. Volta e meia a chuva engrossava. Depois dava uma aliviada. Depois engrossava novamente. Né? E agora tá estiado. E pra região do camping... Tô vendo que o céu tá aberto, né? O céu tá abrindo. É mais ou menos pra aquela região dali que nós vai. Aí o céu tá ali, tá bem aberto já. E nós vai aqui na BR. Quando chegar a 23 quilômetros, a gente vai entrar à direita numa estrada vicinal. E aí vamos... Meter marcha por 14 quilômetros de estrada de chão, né? E aí nós chegamos no nosso destino. Beleza, meu pessoal? Então... Desde já aí, muito obrigado a todos os inscritos aí do meu canal. Pedro Viagens. Beleza? Sintam-se todos abraçados por Pedro Viagens. E aquele muito obrigado mesmo de coração, meus amigos. Beleza? Forte abraço. Daqui a pouco tem mais. E aí, amigos, agora já estamos chegando aqui no distrito de Pedras Altas do Mirim, né? É um distrito que fica localizado aqui às margens do rio... Rio Itapicuru, Rio Itapicuru, Mirim. Rio Itapicuru, Mirim. E aí a gente... Daqui a pouquinho já vamos deixar a BR 407, né? E vamos adentrar na... Na estrada vicinal, né? Estrada secundária. Para nós estar indo para... Nosso local de campo. Aqui é o lado direito do distrito, né? Não é povoado, é distrito. De Pedras Altas do Mirim. Beleza, meus amigos? E aqui já estamos nos aproximando... Do rio Itapicuru, Mirim. O povo... O distrito, né? Só quero chamar povoado, mas é distrito, cara. Já fica bem às margens mesmo. Do rio. Mas já já... Só falta 100 metros. E aí está o rio. Lá direito, para onde nós vamos. Nós vamos descer para ali, para dentro. Ali. E aqui está a entrada. Vamos fazer um off-road de 14 quilômetros com a MT-03. Eu estou na MT-03 com a minha enteada aqui na Garupa. E a Laide está vindo com a sua LID. LIDzinha 110 cilindrada. Né? Estou trazendo um pouco da bagagem. No baú. E ela está trazendo um pouco das coisas também. Da bagagem lá no baú da LID, né? Então vamos simbora. Daqui a 14 quilômetros agora. Só de estrada de chão. É. Aqui é um cascalho. Uma pedra moqueada. Olha o país. Sempre... É... Margens de rio. É sempre assim, né? Tem muito pedregulho. Melhor do que aquele barro liso. Quando chove fica ruim para transitar. E assim não. Também é. Agora aqui é só... Segurar direitinho. Esse porta-corrente da MT bate demais. Qualquer tombinha o bicho está batendo, velho. Tá maluco. Aí vão as vaquinhas. E vamos simbora. Acelera a LIDzinha, mulher. Rapaz, o cara está com um picarete ali dentro da roça. Nossa, o cabo do picarete é mais grosso do que uma estaca dessa da cerca, velho. Não. O cabo da picareta está pesando mais do que quem está segurando nele. O cara é magrinho. Meu Deus do céu. O cara não achou um pedaço de madeira mais fino para fazer o cabo do picareta. Aqui esses carros já estão indo para o rio aí, ó. Olha o tanto. Três. Quatro. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Ou então, meu irmão, o Valdir, lá da oficina, ele deve estar aqui em Caparrato hoje. É, pessoal. Olha o nome do lugar que chama aqui no rio, né? Tem um local aqui no rio que o dono da área das terras lá onde o rio passa por dentro. Chama Caparrato. É mole. Diga aí. Meu amigo aí, Zé Pé de Breque, que mora em São Paulo aí, hein? E mora em Taboão da Serra. Você deve conhecer, né, meu amigo, aí o trecho do rio do Itapicuru Mirim aqui em Pedras Alta, na localidade de Caparrato. Beleza, meu jovem? Hã? O famoso Beira Rio, a Laide tá me auxiliando aqui pelo intercomunicador. É isso aí. Acho que na câmera não deu pro pessoal ver, mas vai quatro carros à minha frente aqui. Vai uma picape, um Celta e mais à frente vai mais dois carros que não deu pra me identificar. A MT andando a essa velocidade, a bicha esquenta, viu? Aqui é um local bom pra camping, ó, mas é área privada aí nessa cancela. Só entra com a permissão do dono, né? E é um local muito bom. Eu já vim aí uma vez, tem ele, o dono aí, fez uma banca, né, lá no rio. E aí represou a água, uma banquinha, e ele, o local ficou muito fundo. Aí ele colocou duas carradas de, duas caçambas de areia, pra o piso ficar um pouco mais raso e a outra parte ficar funda, né? Aí ficou show de bola mesmo, ficou muito bom. Eu vim aí, passei uma tarde aí, mas os patrões de Alaide, lugar show de bola, top, top mesmo. É, Laide, bora dar um jeito de nós ultrapassar esses carros aqui, né? É, pior que eles não liberam aí o beiral pra nós. Eles não vão até lá, não. Não é impossível. Caparrato fica onde? Eu não conheço, não, esse local aí que você tá falando. Acho que é uma mulher que tá no volante, é bem ela mesmo. É, exatamente, ela não olha nos retrovisores, não. Ah, tá. Aham. Aham. Acelera aí, e buzina que ela deixa tu passar. Vai. Quer ver outro carro atrás aí, ó. Já vem outro carro atrás ali. Uma passagem de animais. Pedir, ó, aí, o cara deu passagem, bora. Arrocha. Bora andar. Beleza, meus amigos? Quando eu chegar ali na... No local definido, aí volto a atualizar. E aí